e aí 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 gente estão aqui com o rato é um hamster um hamster fazendo o seu barco bizarro né aí o que é que tá no maluco tá na porta!". Por que você ta linda? Onde você vai ir? Degage A casa Cadê a minha casa? Eu sei Estou feliz Vamos fazer uma coisa Vamos lá Aqui Vem cá El papito Vamos ver a reação dele Já fez o vídeo? Vamos fazer uma A reação dele, coitadinha Eu não gosto Ai meu Deus Coitado, não A reação deles Vamos ver a remix Onde você vai ficar? 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 Tem uma casa pequena Ele não gosta de ficar sem nada Ele fez cocô Ele fez cocô Ele fez cocô Tem coisa Põe ele no chão Olha gente O cocô dele Gente Olha a Scar Oi gente Gente, você bem? Não esquece de deixar o like Gente, olhem Oxi, meninos loucos Vamos ver Vamos ver aqui E olha Vamos ver Tem uma coisa para brincar Mas ele ficou preso Ele é magro demais O cocô dele O cocô dele Eu tô tentando sair do mesmo jeito Meu babacinho da mamacita Vou te mostrar Sério, hoje não quero te mostrar não Não, mas vai me mostrar Você é linda Você é linda Obrigada A gente chamaram de todo mundo de linda você Tô nem errada, você viu Seu bolagem no seu dente É porque a gente tomou café, sabe? É muito fofo Gente, vamos ver a reação em tipos de lugares? Na mão já sabemos E no meu pé Tá cheirando chulé Tá bom? Eu vou te pegar um papão Vou te pegar um papão pra tirar a sua conta aí Não, vem ligar da luz Olha Ele tem meio da luz, gente Ele tá cansando Olha que lindo Olha ele andando Ele quer comer Ai que fofo Se der o biscoito, sabia que ele come tudo? Olha, olha Não 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 dá pra ele não Senão ele não engorda e ele morre Eu vou dar só um pedacinho Nossa, ele foi rápido aí Nossa, ele corre É cheio Cadê ele? Onde está? Onde está? Cadê? Onde está? Ele está em barulho Nossa, meu Deus Um monte de cocô seu? O que que é esse menino? Eu vou dar biscoito pra ele Meu Deus Que louca esse vídeo Ele gostou Ele está se procurando mais É papito Eu estou nessa mala Eu vou dar biscoito